Estamos em mãos com ele, gente, o Galaxy S24 Ultra, topo de linha da Samsung, com o Snapdragon 8 Gen 3. Esta tela aqui de 120 Hz com 2.500 nítulos de brilho e muita inteligência artificial aqui dentro. Quem tá acompanhando o canal viu que a gente foi lá para San José, nos Estados Unidos, acompanhar o lançamento de toda a linha. Tem vídeo no canal mostrando já pra vocês os três aparelhos. E no vídeo de hoje a gente vai olhar este bonitão aqui de forma mais dedicada. Mostrar um pouquinho do design, rapidamente recursos de inteligência artificial, porque depois vai ter um vídeo dedicado pra isso. E a gente vai trazer, é claro, os outros aparelhos pro canal também. Mas hoje é dia de ver ele com todos os detalhes, então fica ligado que eu tenho certeza que você vai curtir esse monstro aqui. Vamos começar então pelo design, galera. Como a gente sempre faz, o Galaxy S24 Ultra, vocês podem ver que ele não mudou muito em relação à geração anterior. Nós temos aqui as quatro câmeras traseiras, cena principal de 200 megapixels, só que agora a gente tem um zoom de 5x, com uma câmera de 50 megapixels, uma ultra-wide e temos também o sensor aqui TOF, né, pra fazer foco, dar aquela profundidade de campo e o flash aqui no meio. Ele tá com uma traseira de vidro, a construção de vidro aqui, e na lateral o corpo agora é de titânio. Então ele teve a sua construção melhorada, ele tá mais forte, né, mais resistente pelo material titânio. A gente continua contando com a canetinha, né, a S-Pen tá aqui disponível pra você, sem perder nada em relação à geração anterior. E ele tá muito parecido, entrada USB tipo C, saída de áudio nós temos aqui desse lado, e na parte de cima do aparelho, os microfones com a saída de áudio aqui na parte da frente. Olha só a tela dele que interessante, gente, o que mudou? A tela dele continua sendo uma tela de 6.8 polegadas, só que agora ela está mais reta. Não sei se vocês perceberam, nós não temos aquelas curvas que a gente tinha na geração anterior. Então o vidro, ele é levemente caído aqui, só que a tela ficou mais plana. Por quê? Porque essa tela aqui é um novo painel, que você tem até 2.500 nits de brilho, e você pode ainda dar um brilho extra se você quiser. Aqui é o brilho adaptável, e temos o brilho extra que, ó, a tela cresce no brilho, deve até dar uma estourada aí na nossa câmera. Então você consegue ter um brilho melhor do que a geração anterior, e sendo muito sincero pra vocês, eu prefiro bastante esse tipo de tela, tá? Não ser muito caída aqui pro lado, que melhora na pegada e evita aquelas, quando você esbarra no uso. Então eu acho que ficou um celular muito, assim, objetivo nesse sentido da usabilidade. É, continua sendo um celular grande, um celular um pouco mais espesso, é claro, tá? Ele não é um celular extremamente fino, mas nós temos aqui um celular muito bom em termos de especificação, Snapdragon 8 Gen 3, o melhor chipset que você pode encontrar no momento. Temos já a One by 16 aqui atualizada, com Android 14. Vão ser 7 anos, gente, de atualização pra esse celular. 7 anos, é coisa de louco, então você vai ter um aparelho muito bom por muito tempo, tá? Mas em design as mudanças foram pouquíssimas. Vocês podem ver que olhando aqui, se eu colocar um do lado do outro, o S23 da geração anterior, vocês dificilmente vão perceber a diferença, talvez mais pela tela ser um pouco reta, tá? Mas é um celular que continua sendo muito bonito. Em relação ao preço, gente, no momento que eu faço esse vídeo, ele tá saindo por R$ 8.999, eu tô olhando pelo nosso site aqui, o comparador.bitechers.com.br. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Esse é um site onde você pode ver as especificações dos celulares, comparar eles e também encontrar o melhor preço. Ele mostra todas as lojas que estão vendendo, te mostrando o melhor preço, separa por cor e também pelo modelo pra você. Nesse momento, só tem o de 512 que a gente tá achando aqui, porque tem um lançamento de promoção da Samsung que pelo valor de 256, você leva o dobro da memória, tá? Então, olha só, gente, aqui no nosso site comparador.bitechers.com.br, você vê as especificações do aparelho, as informações principais, já mostra o melhor preço de cara aqui pra você, tá? E se você descer, mostra os vídeos relacionados, aí você vê as especificações completas dele, que a gente vai falar aqui no vídeo pra vocês, mas de qualquer aparelho que você procurar, você vai achar. E aí tem onde comprar, vocês estão vendo? Então ele mostra, olha, por cor, titânio cinza, melhor preço, menor preço, R$ 8.999 no site da Samsung. Se você clicar em exibir as seis lojas, ele mostra dessa cor todas as lojas que estão à venda, tá? Que você pode ver os preços, e ele também separa por memória. Então vocês podem ver, por exemplo, tem um creme, vou exibir aqui, ó, a gente consegue ver todas as lojas que tem o estoque de creme. Então é muito fácil esse site, o nosso site, pra você visualizar. E aí você vai descendo, ó, ele agora mostra de 1TB, 10.449. Então temos aqui o titânio azul, titânio verde, titânio laranja, e a gente consegue ver as lojas que tá disponível, tudo com muita facilidade. E aí embaixo tem os últimos reviews. Então entra aí, o link tá na descrição, comparador.bitecker.com.br, e você pode comparar também os produtos. Você pode ver onde comprar, vídeos, você pode reportar um erro, se tiver, e comparar até com outros celulares lado a lado. Você vai colocar o celular que você quer, e se você quiser pesquisar qualquer produto, você clica aqui e digita, olha, o produto que você quer. Já tem alguns na memória aqui que a gente pesquisou, tá bom? E lembrando que tem também a nossa ferramenta, o Bitec Pag Menos, pra você encontrar os melhores preços de qualquer coisa que você for procurar na internet, tá bom? Então eu deixo o link aqui na descrição, e tem o nosso grupo de ofertas também no Telegram. Tudo aqui na descrição pra vocês, seguidinho aqui, beleza? Então em relação ao preço, gente, é um aparelho que é claro, é o topo de linha da Samsung, esse vai estar um pouco mais caro agora no começo, mas com o tempo o preço deve ir caindo. Então você usa o nosso site pra encontrar sempre o melhor preço, você ainda ajuda o canal, mas esse é o preço que nós temos nesse momento que eu faço o vídeo, que é janeiro de 2024. Ainda assim, é um aparelho que dificilmente você vai encontrar algo melhor no mercado. Lembrando que ele vem com o Snapdragon 8 Gen 3, e as outras versões, o S24 Plus e o S24 Normal, eles estão vindo com o Exynos 2400, que é o chipset da Samsung, é um chipset topo de linha, né? Mas muita gente torce o nariz porque não gosta, por causa de históricos que tivemos, mas ele é um chipset bem competente e que bate de frente com o Exynos, perdão, que bate de frente com o Snapdragon 8 Gen 3 em várias situações, até jogos tem alguns que o Exynos tá se saindo melhor. Ele não é um chipset mais potente que o Snapdragon 8 Gen 3, mas é um topo de linha sim, e com isso a Samsung consegue reduzir o custo dos outros modelos, que é o S24 Plus e o S24 Normal. Então vamos lá dar uma olhada aqui nele, gente, no bonitão. Primeira coisa, a interface continua muito parecida com o que a gente tinha nas gerações anteriores, é claro que já está atualizado para a One Y 6, tá? O brilho dele a gente até diminuiu um pouquinho aqui, porque realmente estava muito forte, estando no máximo, estoura um pouco até na câmera, mas tivemos uma pequena mudança aqui no menu, algumas coisas que eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo, já estamos com o sistema Android 14, vão ser sete atualizações, tá gente? Sete, então é muita coisa que a gente tem aqui, e a Samsung, ela está se preocupando cada vez mais com isso, então é muito legal a gente ver isso. Outra coisa interessante é que agora a gente tem toda a parte de inteligência artificial envolvida no sistema, que é conhecido como Galaxy AI, que a gente tem vários recursos interessantes, que eu também vou mostrar para vocês, beleza? Eu quero mostrar nesse vídeo um pouquinho o celular de forma geral, e depois a gente vai fazer um vídeo dedicado falando do Galaxy AI, porque tem muita coisa interessante, tá bom? Em relação à tela, nós temos aqui uma tela de 120 Hz, com a parte adaptável de suavidade de movimento, então você pode deixar o padrão, que ele trava em 60 Hz, ou 120, que é o que a gente está acostumado, então ele vai de 1 até 120 Hz para economizar a energia, muito responsiva essa tela, com brilho muito bom, é o sensor Dynamic AMOLED, o mais avançado que você encontra aqui da Samsung, temos vários modos de tela para você selecionar o vívido, natural, deixar a tela um pouco mais quente, mais fria, que já são características aí, que a gente já tinha da Samsung, resolução da tela nós podemos também selecionar, deixando até em Quad HD, que ela vai ficar mais com a resolução melhor ainda, ela vem por padrão em Full HD+, para economizar um pouco mais de bateria, e temos aqui então um sistema extremamente fluido e muito competente, que é o sistema da Samsung que a gente já está acostumado, e lembrando que temos a caneta aqui auxiliar, a S Pen, que traz todas as funcionalidades, como você pode passar música da Play Pause, sem precisar encostar no celular, utilizando a canetinha S Pen, pode disparar foto, pode criar nota por aqui, ter vários atalhos, escrever na tela, várias coisas que você sempre pode fazer, continuam claramente disponíveis aqui. A tela deste aparelho é uma senhora tela, então vou colocar aqui até uma imagem de 4K HDR, para a gente poder mostrar para vocês, suporte, aqui nós temos suporte a Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, todos os últimos protocolos de conexão você vai ter, e uma tela muito bonita com HDR, temos aqui também Dolby Atmos de som, Dolby Vision, toda a tecnologia que você espera aí, para visualizar os melhores conteúdos. Vamos ver se está em 4K, vamos colocar aqui em 4K HDR, lembrando que dependendo do formato, você vai ter esses cortezinhos aqui na lateral, isso é padrão, mas olha só gente, que senhora tela, e olha o som deste celular, é o som tunado pela KG, que é uma empresa que faz parte do grupo da Samsung, então temos som estéreo, saindo por aqui, e por aqui, e a câmera frontal, olha, o notezinho fica aqui, piquititico no meio, tá? Então é o senhor celular, gente, olha isso, olha o som deste aparelho. As cores, gente, que eu percebi, eu senti que o painel a Samsung, ela deu uma segurada, e isso é bom, tá? Ela deu uma segurada, gente, na questão da saturação, o que que acontece? É uma tela OLED, continua com uma saturação muito boa, mas antigamente as telas da Samsung eram exageradamente saturadas, agora isso melhorou um pouco, parece que está um pouco mais natural, e você pode escolher isso nas configurações também, mas é um celular que para você ver conteúdo, jogar seus jogos, enfim, essa parte de mídia continua sendo um espetáculo, ele não teve muitas mudanças no design, como eu falei para vocês, então continua um celular que está fantástico. Como o brilho agora está na 2600 nítios, eu falei 2500, mas são 2600, que é mais ainda do que a gerada, do que eu tinha falado, você tem um celular para você utilizar, em dias de sol, sem grandes problemas, você vai ter uma boa visibilidade aqui, realmente teve um salto grande no brilho do aparelho, olha só, são belas imagens, gente. Vamos falar um pouquinho de jogos, processamento aqui também, nós temos aqui gente, o Snapdragon 8 Gen 3, com 12 GB de RAM, então esse celular é extremamente responsível, tanto para você jogar seus jogos, editar seus vídeos, tirar suas fotos, tudo abre muito rápido, olha só, tudo funciona muito bem, você não tem lentidão em nada, para as suas gravações, filmagem em 8K, fotos, a gente pode usar o sensor aqui, para tirar fotos aqui, cheias de 50 megapixels, de 200 megapixels, você tem bastante flexibilidade nesse sentido, graças à questão do Snapdragon 8 Gen 3, que nós temos aqui, então é o chipset mais avançado do mercado, que você encontra no momento, tudo que você precisar fazer aqui, vai funcionar com muita fluidez, com muita rapidez, essa canetinha aqui, é incrível, a gente, a responsividade, responsividade, que a Samsung criou, parece que você está escrevendo com uma caneta mesmo, tá, é muito rápido, você quase não tem delay aqui na, mas olha só, ele faz o barulhinho também, tem o sensor, o sensor de pressão, né, então para quem usa essa parte de anotação, criatividade, gosta de desenhar, a Samsung tem, toda, todo um universo para isso, então tudo funciona muito bem, graças ao chipset, que é um chipset muito avançado, e agora, que vem com os recursos de inteligência artificial, então antes da gente seguir nisso, eu vou mostrar um pouquinho o som para vocês também, eu vou abrir só um joguinho aqui, e jogar o Asphalt 9, para vocês verem rapidinho o desempenho dele, é claro, como a gente sempre faz, mas é um aparelho que você não precisa se preocupar, jogo, qualquer coisa que você for fazer, vai rodar bem aqui, tá gente? Então olha só gente, nós temos aqui jogos que vão rodar, né, se suportarem 120 FPS, né, taxa de atualização máxima possível do jogo, você vai ter também todos os recursos ativados, então você consegue jogar Geishin Impact, jogar os jogos mais pesados que tiverem, sem grandes dores de cabeça, e a Samsung também fez um novo sistema de resfriamento aqui, nos Galaxy, em todos os modelos, então a gente tem uma Vapor Chamber, que é aquela câmera de resfriamento, bem maior, eu até mostrei para vocês lá no vídeo, vocês vão ver algumas imagens aí, mas isso tornou o aparelho mais, digamos, efetivo nessa parte aqui de resfriamento, então ele vai esquentar bem menos, tá? E isso é uma novidade para todos os modelos, desde o S24 normal até o Ultra, então todos tem uma Vapor Chamber nova aqui dentro, tá? Já que nós falamos do som, também estamos falando um pouco aqui de hardware, tela e tal, vou colocar uma musiquinha aqui sem direitos autorais, para vocês escutarem um pouco o som dele, que é muito bom, continua sendo aquela coisa maravilhosa, que a gente já tinha nas gerações anteriores, exteriores, vou colocar aqui, nós temos som estéreo, é claro, então saindo daqui e daqui, gente, e esse falante de cima, esse aqui é só o de cima que está tocando, ele é bem forte, tá? Aí abrir os dois, então a espacialidade é muito boa, você tem um sistema de som super competente, jogar um pouco mais para frente, é bem potente, gente, a única coisa é o seguinte, o falante, ele sai aqui, então quando você vai jogar, se você segurar, você vai segurar assim o celular, ele cobre um pouco aqui o falante, você tem que deixar a mão um pouco mais para cá, se não ele cobre consideravelmente, essa é uma coisa que me incomoda, posição de falante, normalmente você segura o celular assim, não tem outra forma de jogar, então é ideal que o falante seja na parte de cima, e nunca nessa parte de baixo, é o único detalhe, que a gente tem assim, nessa parte audiovisual, que me incomodou um pouco, para finalizar a nossa parte de hardware, que antes da gente entrar na parte de inteligência artificial, que é um show à parte, nós temos aqui 5 mil miliamperes hora de bateria, e vem um carregadorzinho nele, gente, que é o carregador da Samsung aí de 25 watts, que é um carregador mais rápido que o padrão, então a Samsung escutou os seus usuários, e não está mais mandando os aparelhos sem carregador, então vem carregador, e nós temos também o cabo USB-C, que deixa eu ver, ele está aqui em algum lugar, mas não vem mais, não vem capinha, pelo preço, poderia ter capinha nos celulares, mas está aqui, cabo USB-C e carregador, então você vai precisar só comprar a sua capinha à parte, em termos de bateria, é um aparelho que vai ter bateria, para o dia todo, sem grandes dores de cabeça, o Snapdragon 8 Gen 3, é muito eficiente na parte energética, claro que é uma tela grande, que tem um brilho muito alto, se você usar o brilho máximo, por um longo período, você vai chegar no final do dia, um pouquinho sofrido talvez, porque é muito brilho que essa tela tem, mas para um uso normal, você tem um dia de uso, dependendo, podendo chegar até um dia e meio, quem sabe, porque o Snapdragon 8 Gen 3, está muito bom, e a Samsung também, tem acertado bastante na bateria, no controle de bateria, de uso de energia, dos seus celulares atuais, então o S23 já estava muito bom, e continuamos com um bom resultado aqui, mesmo ele sendo um celular com tela muito grande, e só lembrando gente, que ele tem suporte de carregamento, até 45 watts, mas não é o carregador que vem na caixa, então você tem suporte, um carregamento mais rápido, que o que a gente estava acostumado, nas gerações anteriores, só que o carregadorzinho vai ser 200, tá bom? Agora vamos falar gente, da inteligência artificial, que a Samsung chama aqui de Galaxy AI, você tem vários recursos, embutidos já no celular, que facilitam muito a usabilidade, eu quero mostrar rapidamente, alguns aqui para vocês, mas depois vai ter um vídeo dedicado para isso, olha só gente, vou mostrar um dos recursos para vocês, que é a edição de foto com inteligência artificial, eu abri uma foto aqui na galeria, clico na edição, e tem esse botãozinho, que é do Galaxy AI, quando eu clico aqui, ele vai pedir para eu selecionar o que eu quero, então por exemplo, vou selecionar esse guindaste aqui, olha, daí eu vou clicar segurar, e vou pedir para apagar esse guindaste, eu vou gerar, então o que acontece, o sistema, muitas vezes, nesse caso ele deve apagar, mas às vezes ele cria uma outra coisa, você não consegue dar um prompt, dar um comando, definindo exatamente o que você quer, tira o guindaste e coloca sol, não dá, mas o sistema, ele já faz algumas coisas, sumiu com o guindaste, aí ficou um negocinho voando aqui, eu posso selecionar, por exemplo, se eu quiser, clicar de novo, seleciono isso, vamos ver se ele vai reconhecer, ele não está reconhecendo, mas assim, ele funciona muito bem de forma geral, olha só que coisa interessante, e se você quiser, você pode fazer tentativas, então vou tentar tirar esse prédio todo aqui, por exemplo, vou clicar de novo, e vou apagar, ou eu posso mover também, vou jogar mais para cá, você escolhe o que você quer fazer, nesse caso, vou colocar para apagar também, só para ficar um pouquinho mais rápido, para a gente ver, então você consegue modificar diversas coisas, se você está pulando, você pode pegar você aqui, jogar mais para o cantinho e tal, a gente mostrou isso nos outros vídeos também, mas eu queria mostrar um pouco na prática, para vocês entenderem, que ele faz o processo, ó, criar um castelo, gente, olha isso, cara, que doideira, olha só, vou dar ok, quer ver, ó, vou salvar aqui como cópia, beleza, e olha só, se você aproximar, gente, você não diz que isso aqui é uma imagem gerada, olha isso, só tem um guindaste voando aqui, mas olha isso, ele criou um castelo, por isso que eu falei, muitas vezes, ele não entende exatamente o que você quer, mas, não é muito difícil você ir criando aí as coisas, então é muito interessante ver o poder da inteligência artificial embarcada direto aqui no aparelho, e além desses recursos, gente, ele tem diversos outros recursos, como por exemplo, tradução simultânea, e ligação em tempo real, você pode ligar para uma outra pessoa, e usar um tradutor aqui nele diretamente, que ele vai, você fala em português, e ele traduz para o chinês, por exemplo, a pessoa escuta em chinês do outro lado, nós temos aqui, resumos, por exemplo, de matérias, você pode abrir uma matéria no site, pedir para ele resumir, você pode pedir para ele, escutar uma reunião, então ele vai entender as pessoas que estão presentes na reunião, vai transcrever isso, e vai gerar um resumo, tem muita coisa legal que dá para fazer, com a inteligência artificial que está embarcada aqui, que é o Galaxy AI, no teclado dele, você também tem integrado ali, uma parte, que você pode conversar em uma outra língua com a pessoa, você escreve a mensagem em português, ele já traduz, e manda, por exemplo, sei lá, em chinês, em inglês, na língua que você definir para outra pessoa, e ela já recebe aquela mensagem traduzida, então tem várias coisas que, assim, trazem muita produtividade, para essa parte de produtividade, é incrível, o que a Samsung está colocando aqui dentro, mas eu vou fazer um vídeo dedicado, a parte mostrando isso para vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Mas eu quis mostrar rapidamente, para vocês entenderem, dar um resumo breve, mas a gente deixa depois o vídeo linkado, assim que a gente soltar o vídeo, mostrando as funcionalidades de AI aqui, tá bom? Agora vamos falar das câmeras, gente, que nós tivemos aqui, uma mudança, que foi interessante, que é a troca do zoom de 10x, para o zoom de 5x, então olha só, gente, na câmera aqui, a gente continua com todas as possibilidades, que vai desde a ultrawide, até 100x de zoom, não dá nem para ver aqui, então, ah, mas Becker, você disse que mudou, sim, mudou, nós temos agora, como é que vai funcionar? Você vai ter a câmera de uma vez de zoom, que é a principal de 200 megapixels, três vezes de zoom, que é um zoom cropado, um meio do caminho, e um zoom de 5x, esse zoom de 5x, galera, é um novo sensor de 50 megapixels, mas você continua com o zoom de 10x aqui, o que esse zoom de 10x faz? Ele não é mais de, ele não utiliza o zoom real, que é uma lente, ele vai utilizar o zoom de 5x, e ele faz um crop, ele pega, como um sensor muito grande, ele usa só o centro do sensor, e tira uma foto aí, com uma resolução um pouco menor, mas que é muito utilizável, que é uma foto na faixa de uns 12 megapixels, então você continua, com uma boa resolução de foto, olha só, essa aqui é a de 10x de zoom, e essa aqui é a de 5x de zoom, e vocês estão vendo, que você não consegue, quase ver diferença muito de resolução, então isso é uma boa sacada da Samsung, gente, porque é o seguinte, olha como 10x é fechado, vocês estão vendo? Olha como 5x é melhor, o que que acontece? 5x você usa bem mais no seu dia a dia, do que 10x, então quando você vai viajar, e tudo mais, eu prefiro ter uma lente de 5x, para o dia a dia, e quando eu for viajar, eu poder usar um zoom de 10x, que vai cropar um sensor grande, do que eu ter um sensor de 10x fechado, que eu vou usar muito menos, então 5x você usa muito mais no dia a dia, e você continua com a flexibilidade, de 10x, 30x aqui, indo até 100x, não consigo nem ficar no Harry Potter, aqui eu tenho que ir lá para trás, não dá nem para identificar, porque é muito zoom, então você continua com essa flexibilidade absurda, aqui, tendo muita qualidade de foto, esse sensor de 200 megapixels, que é da câmera principal, ele melhorou, ele é um sensor que absorve mais luz, do que a geração anterior, e facilmente eu posso vir aqui, e selecionar por exemplo, uma foto de 200 megapixels, ou até uma de 50, tá bom? E olha que interessante, quando eu coloco a de 50 megapixels, que ele vai usar o sensor cheio, ele me dá a opção de uma vez de zoom, ou 5x, por quê? Porque daí eu uso o sensor cheio, com 50 megapixels, em 5x de zoom, agora, se eu for para a câmera principal, eu posso selecionar 200 megapixels, tirar aqui uma foto, e ter aquele detalhe absurdo, de 200 megapixels, aonde eu posso aproximar bastante, e olha, ele está lendo a resolução, você tem 200 megapixels, então você pode, por exemplo, pegar e tirar uma foto assim, se você quiser vir aqui, e cropar essa foto, eu vou cortar essa foto, vou usar só aqui o Harry Potter, por exemplo, você ainda vai ter muita qualidade, eu posso fazer isso aqui, por exemplo, vou pegar, vou fazer um corte aqui, quero usar mais aqui o Harry Potter, não estou usando a proporção correta, tá gente? Então, 3 quarts, por exemplo, aí eu posso salvar, vou dar uma salvar aqui, para vocês verem, e ainda assim, você vai ter uma foto, ó, com uma boa resolução, olha, eu posso, olha só, eu estou dando um zoom, e ainda tem resolução disponível, do crop dessa foto, né, da foto maior, que era essa aqui, enfim, continua com muita flexibilidade na câmera, na câmera frontal, nós temos aqui 12 megapixels, que tem aquela opção de você abrir, mas a foto, mais aberto, mais fechado, com o modo retrato, tá, nós temos aqui uma câmera, fundinho embaçado, e gente, as câmeras da Samsung, ó, são muito boas, não tem muito o que a gente falar, é chovendo molhado, né, falar que essas câmeras são boas, a gente vai colocar algumas imagens para vocês verem, mas são câmeras extremamente competentes, com ótima flexibilidade. E em relação à gravação, nós temos aqui vídeo, na câmera frontal, em até 4K a 60 frames, que eu acho ótimo, que é uma bela de uma resolução, tá, e na câmera frontal, a gente conta também, com 4K a 60, mais até 8K a 30, que é a resolução máxima, que quase ninguém usa, né, 4K a 60 já está bom demais, para você filmar, e aqui a câmera frontal, olha, vou colocar aqui, para a gente gravar um pouquinho, e vocês verem um tequinho aqui, da câmera frontal, como é que ela fica. Estamos, com luzes muito boas, aqui no estúdio, né, João? Que ajudam bastante, mas, ó, vou virar um pouquinho aqui, para a gente ver o backlight, eu estou muito vermelho, porque está as luzes refletindo aqui no meu rosto, os LEDs, mas, olha, HDR, bombando, então, é uma das melhores câmeras Android, para você filmar aqui, tá bom? Você tem muita flexibilidade, e também pode fazer o seguinte, virar para a câmera traseira, enquanto você está, filmando, João aí, eu estou filmando em pé, acabei de me tocar nisso, então, gente, são câmeras muito competentes, tá, que não tem o que você se preocupar, em relação a isso, eu acho, que foi uma boa escolha, a Samsung trocar, o zoom de 10, pelo zoom de 5, você continua, tendo a possibilidade, de tirar 10x de zoom, com boa resolução, com o crop, de um sensor grande, que faz todo sentido, e você tem também, aí a facilidade, de ter um sensor de 5x de zoom, ótico, sem perder resolução, de tirar foto até de 50 megapix, que é muito mais utilizável, utilizável no dia a dia, então, qualquer pessoa que mexe com fotografia, sabe disso, para retrato, é muito melhor, o 10x de zoom no seu dia a dia, é uma câmera meio que desperdiçada, eu achei que foi uma boa pedida, além disso, gente, nós temos aqui, né, seguindo a parte de specs, nós temos IP68, é claro, esse celular, ele é, você pode, né, usar ele na água, se cair na água não tem problema, pode tomar chuva, certificação contra poeira, e nós temos aqui, um novo Gorilla Glass, que eu esqueci de falar para vocês na tela, que se chama Gorilla Glass Armor, tá, que é basicamente armadura, que é a nova geração, contra riscos aqui, de Gorilla Glass, então, você vai ter também, uma tela bem resistente, nesse sentido, resumo da ópera, gente, deixa eu colocar aqui, se jogou aqui o Harry Potter, resumo da ópera, nós temos aqui um celular, extremamente competente, que continua trazendo muita consistência, em toda a sua gama, em som, áudio, bateria, vídeo, desempenho, sistema operacional, agora com sete anos de atualização, isso é de impressionar, tá, sete anos de atualização, então, a gente está em, por exemplo, a gente está agora em 2024, então, em 2031, velho, você vai estar recebendo atualização ainda desse celular, isso mostra, que a Samsung, se importa, que você compra o seu celular, e possa utilizar ele, por muitos anos, sem dor de cabeça, tá, tendo aí atualizações do sistema, então, isso aqui é uma máquina, tá, esse celular realmente, é o senhor celular, para quem procura, o melhor que a Samsung, pode oferecer no momento, e lembrando, que os recursos de inteligência artificial, são um grande destaque desse aparelho, tem muita coisa legal, para mostrar, mas, eu vou fazer isso em um vídeo separado, eu queria dar um overview do aparelho, já vai, já ficou um vídeo muito grande, porque tem muita coisa para falar, mas, depois, não esqueça de ver o vídeo, que eu mostro de inteligência artificial, porque assim, tradução de ligação, você pode escrever a mensagem, ele reescreve a mensagem, no tom que você prefere, um tom mais formal, mais divertido, você pode resumir, fazer reuniões, resumir essas reuniões, enfim, dá para fazer muita coisa, em termos de produtividade, que realmente traz um novo patamar, de uso para o celular, beleza? Se curtiu o vídeo, deixa o like maroto, ativa o sininho para receber as notificações, não esquece de checar aqui, as nossas ferramentas, embaixo, o nosso site, comparador, a ferramenta do Bitec, para você encontrar os melhores preços, e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom galera? Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau. Tchau.